Em fevereiro, quando tem o carnaval, o pessoal sai nas escolas de samba, na escola de samba do Itaim, né? Vem o meio do ano, a gente faz a festa junina, inclusive vai ter agora em junho, na rua Poges do Campo, né? E nós fazemos a maioria dos nossos eventos, tudo na rua que é a sede do nosso campo lá. Em outubro tem o Dia das Crianças, que nós fazemos também, fechamos lá, a rua lá, trazemos muitos brinquedos, buruzemas para o mercado, né? Passamos um dia legal. E no final do ano, que a gente encerra, é o aniversário da nossa premiação, né? Que esse ano vai fazer 41 anos de existência, no qual nós também fechamos a rua, né? E trazemos pula-pula, tem muitos churrascos, churros, para a nossa comunidade participar com a gente. Todos os eventos que o Tossamba Futebol Clube participa, ele envolve a comunidade. Tá certo. E o Tossamba? O Tossamba é um grupo que o pessoal criou, que é um pessoal da velha guarda, que gosta muito de samba. Se ajuntaram os integrantes lá, fizeram o Tossamba. Não recordo, mas eu acho que mais ou menos deve ter uns 3 anos o Tossamba. E tá de vento em poupa. Toda semana lá no lado da sede do Tossamba, tem festividade deles, eles tocam lá. E muito bom. Quem quiser ir lá, está convidado. Eu não me recordo o dia. Sei que é a noite. Futuramente eu vou te passar para você, passar para as pessoas que queiram ir lá, tá bom? Tá. E fazer, assim, alguma feijoada, assim, tirando esses dias típicos, né? Esses dias certos para fazer acesso. Alguma coisa fora da agenda, assim, que de repente você saiba para ajudar a comunidade, para ter o apoio ali? É, na verdade o Tossamba está com um projeto ousado, né? Como vocês sabem, o nosso campo ali está para ser reformado, né? Então a gente tá esperando a reforma do nosso campo, para a gente entrar...